Música Bem-vindo, aluno, à disciplina de Projeto Integrador 1 do curso de Gestão Pública. Nessa disciplina, vamos tratar de como desenvolver um projeto integrador, utilizando o conhecimento já obtido em todas as disciplinas que você cursou até o momento no seu curso. Então, o que é um projeto integrador? É uma disciplina que tem como objetivo orientar o desenvolvimento de um projeto aplicado. Então, vamos entender agora o que é um projeto. Um projeto é um plano que você vai desenvolver para executar uma ação futura. Vou usar uma metáfora para você estar entendendo melhor. Quando nós vamos construir uma casa, um prédio, você pode pegar, comprar o seu terreno e começar direto na construção. Mas o ideal é que antes disso, assim que você tem o terreno, primeiro você faça o projeto da sua casa. Porque ao desenvolver o projeto, você vai começando a ver que existe uma coisa que você colocou aqui que podia estar melhor e poderia colocar lá, o lugar da sala não ficou muito bom, ou o lugar do banheiro poderia mudar para aproveitar o encanamento da cozinha. E você começa a brincar com isso, até a hora que você olha e fala, nossa, está perfeito e agora eu posso começar a desenvolver e construir a minha casa. Isso também vai facilitar o processo de construção, porque o time que faz o projeto não é o mesmo que vai construir a casa. E aí, então, ao olhar o projeto, quem vai estar na execução da casa, quem vai estar executando a obra, ele vai ter mais condições de fazer o trabalho da forma com que você tinha planejado. Então, na disciplina do projeto integrador 1, nós vamos estar construindo um projeto. Um projeto sim, mas do que é esse projeto? É o projeto de uma ação, de algo que você vai estar desenvolvendo, envolvendo todo o conhecimento da gestão pública. E por que integrador? Integrador porque você vai estar aí utilizando mais de uma disciplina para estar desenvolvendo esse projeto. Durante o curso de gestão pública, você passou por diversas disciplinas, desenvolveu trabalhos, adquiriu conhecimentos e agora chegou a hora de colocá-los em prática. Então, aqui você consegue enxergar uma nuvem de conhecimento, com várias palavras, que representam as disciplinas que você cursou durante todo o curso e que você ainda vai estar cursando no próximo semestre. Então, a gente tem o evento, licitações, metodologia, orçamento, planejamento, políticas públicas, a parte de línguas, espanhol, inglês, direito. E agora chegou o momento de colocar tudo isso num único projeto, como eu acabei colocando aqui nessa nuvem de palavras, todas elas numa única imagem, para que você agora pegue tudo o que você puder de cada uma delas e coloque em prática. Para o desenvolvimento do projeto, você vai ter que montar uma equipe. Esse projeto, ele tem o perfil de ser um trabalho em grupo, em equipe, e que é uma habilidade muito importante para todo gestor que trabalhe em qualquer tipo de empresa, e principalmente numa empresa pública, numa empresa público-privada, onde você vai precisar lidar com pessoas. E então, eu preciso saber trabalhar em equipe, saber liderar uma equipe e saber desenvolver a minha etapa do trabalho, a minha etapa do projeto, naquela equipe que eu estou encaixada. Então, nós vamos estar aí, essa primeira semana, esse primeiro módulo, você vai ter que conseguir montar uma equipe. E dentro dessa equipe, existem três papéis principais que vão ter que ser atribuídos para três membros da equipe. Um deles é o especialista na área. O que é o especialista na área? Vocês vão ter que escolher uma área, um projeto a ser desenvolvido, dentro da área de gestão pública, que ele traga algum benefício para a sociedade, para o órgão onde você trabalha. E ele tem que, então, ter esse papel de contribuir para a sociedade. E ele tem que, então, ter um especialista na área, alguém que, preferencialmente, trabalhe no órgão onde vai ser desenvolvido o projeto. Existe também o papel do gerente de projeto. O gerente de projeto é aquele profissional que vai ser o líder da equipe, que vai estar coordenando todo o trabalho e fazendo o negócio acontecer. Então, ele tem que ter um papel motivador e de liderança. Outro papel muito importante na equipe é do especialista de escritório. O que é o especialista de escritório? É aquele que vai cuidar de toda a documentação do projeto e vai estar o tempo todo questionando a equipe se realmente as decisões tomadas são as melhores decisões, se não existe um caminho melhor a ser tomado, dando sugestões, fazendo o papel daquela pessoa que fica lá colocando a pulguinha atrás da orelha, aquele ponto de interrogação, se realmente a equipe está tomando o melhor rumo e desenvolvendo o melhor projeto que ela poderia estar desenvolvendo. Todo o projeto é concluído em etapas. E para a disciplina de projeto integrador 1, eu escolhi estar colocando aqui três etapas para que o projeto fique mais desenvolvido e tenha uma ordem lógica. A primeira etapa é a escolha do tema. Do que se trata a escolha do tema? Nessa primeira semana, vocês vão ter que formar uma equipe e escolher qual projeto vocês vão estar desenvolvendo. Então, vocês vão ter que escolher um tema, pode ser na área de sustentabilidade, a implantação de uma tecnologia, e existem várias ideias que eu vou logo, logo falar um pouquinho mais delas. Depois de escolhido qual projeto vai ser desenvolvido, um próximo passo é a realização de um diagnóstico. Ou seja, qual o problema, o que tudo que está envolvido dentro desse projeto, quais são todas as contribuições que a equipe pode realmente trazer com a realização desse projeto. E a terceira etapa é propriamente a elaboração do projeto, onde nós vamos passar aí maior parte da disciplina. Para o diagnóstico, eu trago aqui algumas sugestões de ferramentas que vocês podem estar utilizando. Uma delas é estar fazendo a análise do plano plurianual da sua organização. Ao fazer a análise do plano, certamente pode ser que algumas deliberações, algumas normativas ainda não estejam completamente implantadas. Então, você pode aproveitar o projeto integrador 1 para fazer um projeto e finalmente tirar essa etapa do papel. Uma outra ideia é a equipe fazer a análise SWOT do seu estabelecimento, identificando as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da sua organização. E a partir daí, identificar um gap que você possa estar desenvolvendo no projeto. Ou resolver alguma coisa que possa retirar da frente uma ameaça ou aproveitar para colocar em prática algo que você possa aproveitar uma oportunidade que a empresa ainda não aproveita. Uma outra etapa é o empreendedorismo social. A sua organização, ela trabalha com empreendedorismo social? Ela retribui para a sociedade parte daquilo que ela recebe? Então, vocês podem estar desenvolvendo planos nessa área. Uma outra questão é a pesquisa com clientes e os stakeholders da empresa. Então, o que são os stakeholders? São as partes interessadas. Então, o quadro associativo, a sociedade, os vizinhos, todo mundo que a sua organização influencia ou é influenciada por ele, pode ser um stakeholder. Então, faça uma pesquisa com os seus clientes, com os seus chefes, com os vizinhos. E identifique gaps, identifique problemas que vocês podem estar solucionando durante o desenvolvimento desse projeto. E também, vocês podem estar fazendo benchmarking. O que é o benchmarking? Vocês podem aproveitar algo que já é muito bom, realizado por outra empresa, e arrumar uma forma de adaptar essa solução, essa coisa que é muito boa para outra empresa, adaptar para que isso possa ser aplicado também na sua organização. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos que vocês podem estar desenvolvendo. Então, é possível fazer, por exemplo, o desenvolvimento de novos processos. Colocar, fazer um mapa de todos os processos que já existem na empresa e melhorar esses processos. Como que poderia ser feito diferente para aumentar a produtividade, para reduzir custos? Uma outra sugestão é a adaptação de novas regulamentações. Pegar novas regulamentações que já existem e colocá-las em prática na sua organização. Atender demandas insatisfeitas. Então, hoje, os seus clientes, as pessoas que frequentam a sua organização, a sua entidade pública, eles têm reclamações. Como que a equipe pode ajudar a solucionar essas reclamações que existem atualmente? Um outro aspecto muito interessante é a questão das atualizações tecnológicas. Hoje, existem novas tecnologias, sejam tecnologias físicas mesmo, rádios, equipamentos, ou mesmo aplicativos, software, sistemas que podem ser implantados e, com isso, trazer um aumento da produtividade, trazer mais controle, talvez até redução de burocracias. E isso pode facilitar muito a vida de todos que estão envolvidos na organização. Então, o projeto pode estar sendo desenvolvido para implementar uma atualização tecnológica na empresa. E uma outra questão é também estabelecer novos controles. De repente, a empresa hoje não tem controles ou aquilo, algumas situações mereciam ser melhor controladas para que você possa realmente saber se pode melhorar ou não. Então, quando a gente fala em controle, muitas pessoas têm medo de controles. No entanto, tudo que não é controlado, eu não consigo melhorar. Eu só consigo melhorar aquilo que eu sei que não está bom. Por isso, é importante estabelecer controles. E controles certos, porque controlar, ter um controle só por ter, que não vai trazer nenhuma contribuição, você só vai perder tempo. Então, é importante que você realmente coloque controles que vão te trazer pontos de melhorias, que consigam medir aquilo que realmente você quer saber. Agora, o trabalho é com vocês. Reúnam a equipe, escolham a empresa, escolham a organização, o projeto que vai ser desenvolvido. E a partir do nosso próximo encontro, nós vamos estar realmente colocando em prática o desenvolvimento desse projeto. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de T Senhor. Legenda Adriana Zanotto